É uma retificação de voto da 42ª reunião. Essa reunião foi realizada em 7 de novembro de 2017 e consistia num recurso administrativo interposto pela Negisa Borborema referente a uma fiscalização econômica feita pela SFF e naquela oportunidade foi aplicada uma multa no valor de R$ 110.000,00, R$ 110.411,69 e ao longo do texto e no dispositivo, ao invés de R$ 110.000,00, teve um erro material, saiu R$ 109.744,38. Portanto, a retificação consiste não só de ajustar esses valores no corpo do voto, mas também no dispositivo. O que antes tinha R$ 109.740,38, o correto é R$ 110.411,69. Portanto, essa é a retificação.